Kenjin sensei academia, aprenda a falar japonês com seus animes favoritos de uma maneira fácil e rápida é só clicar no link na descrição Informações sobre Saitama, One Punch Man, né galera, nosso carequinha favorito estão saindo pra você essa semana tem muito tempo que ninguém fala sobre a dublagem de One Punch Man, ninguém fala sobre a continuação não falam nada dessa obra muito, mas muito famosa, os caras ficaram calados porém, o ilustrador de One Punch Man lançou um presente pra gente essa semana ele pediu desculpa pelo atraso da obra, porque estão muito agarrado esse momento de pandemia ele lançou meio que um episódio, um OVA pequenininho, especial, desenhado justamente por ele com uma equipe ali ele lançou Saitama, olhando o preço de umas carnes ali, o episodinho de um minutinho ficou muito legal é oficial, se você quiser conferir esse vídeo comigo, né galera, é só você clicar no link na descrição vai tá aí embaixo, eu chorei de rir, tô com muita saudade do Saitama pô cara, por que os caras não dublam a segunda temporada, por que os caras não lançam a terceira temporada os caras estão enrolando a gente demais, galera o próprio ilustrador se pronunciou, galera, falou que tá demorando pra caramba, pediu desculpas enquanto essa data não chega da gente conferir o One Punch Man a continuação clica nesse vídeo aí, vamos conferir nosso querido Saitama ali, dando aquele mega soco dele, né galera aquele cara é muito apelão, tô com muita saudade do One Punch Man, cara, é muito boa essa obra e aí e aí e aí e aí e aí e aí